Desde segunda-feira, a Caixa Econômica Federal começou a receber as apostas do Bolão da Caixa, que permite apostadores fazer grupos para concorrer aos prêmios da Mega Sena, Dupla Sena, Quina, Loteca e Loto Fácil. O Bolão será feito no próprio sistema das loterias, com tecnologia desenvolvida especialmente para este tipo de aposta, oferecendo assim garantia para o participante em caso de premiação. Para participar, os apostadores podem se organizar em grupos, escolher os números, marcar a quantidade de cotas e registrar a aposta em qualquer casal lotérica. Ao ser registrada no sistema, a aposta gera um recibo de cota para cada participante, que em caso de premiação, poderá resgatar a sua parte do prêmio individualmente. Pelo Bolão da Caixa, o número mínimo de cotas é de 2 e o máximo pode chegar a 100, dependendo da modalidade escolhida. Sendo Mega Sena, 100 cotas, Dupla Sena, 50 cotas, Quina, 25 e Loteca, 50 cotas. A Loto Fácil, de 16 números, tem no máximo 12 cotas. E a Loto Fácil, de 17 e 18 números, 25 cotas. A aposta mínima será de R$ 10,00, divididos em duas cotas de 5. Seu Jair sempre participou do Bolão. Para ele, a regularização faz com que a aposta se torne mais segura. Hoje, com essa regularização, ficou bem melhor o Bolão. Cada um que vem na loteira e oferece o Bolão, você sai com o seu comprovante. É individual o comprovante, por exemplo, você participa com 10 cotas, com 10 apostadores juntos. Mas cada um sai com o seu comprovante. Você vai na Caixa e recebe individualmente. Não precisa esperar os 10, como era feito antes, porque era só um responsável. Hoje não, cada um é responsável pelo seu Bolão. Você sai com o seu comprovante e paga a lotérica. E se você perdeu o seu comprovante, você também não recebe. Ele é individual, só vai receber os outros 9. E cada um tem que ter o seu comprovante. Então ficou mais fácil, mais confiável. Não tem nenhum problema de ninguém dar o cano em ninguém. Muito melhor ficou. O senhor, então, é a favor dessa regularização? Sou, sou a favor. Ficou bem melhor, cada um é responsável pelo seu Bolão, pela sua cota. Eu já disse, se perder, é a mesma coisa que você jogar individualmente. Um volante só, R$ 2,00. E no Bolão você paga R$ 7,55. Então você está participando com mais gente e vai ganhar menos, mas tem mais chance com oito dezenas. As lotéricas também poderão organizar o Bolão e vender recibos de cotas para os apostadores. Neste caso, poderá ser cobrada uma taxa de serviço pela administração do Bolão. O valor adicional pode chegar a 35% do preço da cota. O Bolão Caixa terá um teto de 100 apostadores, mas não há limite financeiro.